A EPET Debate, palestra de Castelo Branco na Comissão de Infraestrutura do Senado. Endividamento, custo de capital e excedentes da sessão onerosa. Endividamento, custo de capital e excedentes da sessão onerosa. Esse debate e essa avaliação, eu convidei o engenheiro Paulo César Ribeiro Lima, que trabalhou 20 anos na Petrobras, no Centro de Pesquisa da Petrobras. Então, vamos fazer assim, vamos assistir a palestra do Roberto Castelo Branco, vamos fazer os comentários e assim sucessivamente. Por exemplo, esse endividamento excessivo faz com que a Petrobras tenha um custo de capital superior ao dos seus concorrentes. Enquanto um investimento em determinado ativo pode parecer muito atrativo para aquele concorrente que tem um custo de capital muito mais baixo, para nós é difícil. No caso dos leilões, no leilão de excedentes da sessão onerosa do pré-sal, nós manifestamos interesse em apenas dois dos quatro blocos oferecidos. Por quê? Porque o nosso custo de capital é mais elevado. Enquanto eles foram atrativos, são atrativos para concorrentes, para nós não é atrativo. Seria, como está escrito ali, tomar um empréstimo bancário para aplicar em caderneta de poupança. Não tem jeito de ganhar numa história dessa. Bom, sobre esse trecho, gostaria de destacar primeiramente a fala do presidente da Petrobras, o Castelo Branco, quando ele fala que esse endividamento excessivo faz com que a Petrobras tenha um custo de capital superior aos seus concorrentes. Então, ele propõe aqui estabelecer uma relação entre o endividamento e o custo de capital. Então, a hipótese dele é a seguinte, olha, quanto maior o endividamento, maior o custo de capital. Como se não houvesse outros fatores determinantes do custo de capital de uma companhia, como a Petrobras ou qualquer outra. Ele estabelece uma relação direta. Quanto maior o endividamento, maior o custo de capital. Então, por conta disso, seria necessário reduzir a dívida e, com isso, ele espera a diminuição do custo de capital. Então, para avaliar essa questão, a gente pode recorrer a dados históricos da Petrobras. Então, por exemplo, em 2014, o endividamento da Petrobras bruto era de 132 bilhões de dólares. A taxa média dos financiamentos, em 2014, foi de 5,6% ao ano. Em 2018, a dívida foi reduzida, bruta, dos 132 para 84,4 bilhões. No entanto, a taxa média dos financiamentos se elevou de 5,6 para 6,1% ao ano. Ou seja, que é só para exemplificar que essa relação não é tão direta assim. A dívida reduziu e o custo de capital aumentou. Existem outros fatores que são determinantes. Essa correlação não é tão boa, não é tão forte. Existem outros fatores, está certo? Não existe evidência de uma relação de causa e efeito. E, em especial, para a Petrobras, usando os resultados históricos da Petrobras, considerando que a Petrobras está no Brasil, os riscos da Petrobras também estão associados ao risco soberano da economia brasileira. A nossa moeda é uma moeda que oscila muito, o real oscila muito. É uma moeda relativamente fraca em relação às moedas mais fortes do mundo. Então, existem peculiaridades no Brasil. Existem outros fatores, por exemplo, que determinam a disponibilidade de recursos de terceiros e os seus custos. Como, por exemplo, a perspectiva de crescimento. Quando existe perspectiva de crescimento e de lucratividade, os recursos aparecem e os seus custos podem ser reduzidos. As condições econômicas do Brasil e do mundo, a liquidez internacional, tudo isso também determina a quantidade de recursos disponíveis para as empresas. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar nesse trecho. Vou passar para o Paulo. Bem, nós podemos aqui analisar como é que foi o resultado financeiro líquido da Shell. A Shell Brasil Petróleo, ela teve um resultado financeiro líquido negativo em mais de R$ 3 bilhões no ano de 2018 para uma receita líquido, para uma receita líquida de R$ 28 bilhões, ou seja, 3%, mais de R$ 3 bilhões é mais que 10% de R$ 28 bilhões de receita líquida. O resultado financeiro líquido da Petrobras foi de R$ 21 bilhões, ou seja, bem abaixo de 10%. Então, eu queria informar o senhor presidente da Petrobras que a Shell, ela teve um custo de capital, ela teve um resultado financeiro líquido em relação à receita dela menor, bem maior que o da Petrobras. Então, a relação receita líquida, resultado financeiro líquido da Petrobras foi muito mais favorável que o da Shell. Muito provavelmente, a Shell vai participar dos excedentes da sessão onerosa. Quando o presidente da Petrobras decide não participar, não exercer o direito de preferência no campo de Atapu, ele está tendo uma decisão. Essa decisão da Petrobras não é uma decisão técnica, porque a Atapu, com certeza, vai ter uma taxa interna de retorno muito superior aos 6% que a Petrobras tem de custo financeiro, de taxa de juros que a Petrobras paga. E também informar que a Petrobras poderia até conseguir recursos com juros menores, porque se ela faz a oferta do título e aparece uma demanda muito maior do que a oferta, é sinal que a Petrobras pode até baixar o que ela paga de juros. Então, o que eu preciso deixar muito claro aqui para a sociedade brasileira é que esse senhor, o atual presidente da Petrobras, ele tomou uma decisão que, na minha visão, nenhuma empresa tomaria no mundo. Nenhuma empresa, se tivesse direito de preferência de ser operadora de Atapu e de Sépia, exerceriam o direito de preferência. E a Petrobras não está exercendo com grandes danos financeiros para a Petrobras e para o país. Porque a partir do momento que uma outra empresa, se a gente pegar o edital dos excedências são onerosas e ver lá que tem a possibilidade de uma Shell ser a operadora de Itapu, de Atapu, Itapu a Petrobras exerceu a preferência, ela exerceu a preferência em Itapu e Bú, não exerceu em Atapu e em Sépia. A Shell, ela pode então exercer esse direito, vencer essa licitação, a Petrobras não ser a operadora de Atapu, com consequências gravíssimas para a sociedade brasileira. porque a Shell, que tem lucros extraordinários no pré-sal, que tem 25% do campo de Lula, em 2018, essa sociedade limitada, que não tem nenhuma transparência nos dados, apesar do lucro altíssimo nos 25% de Lula e nos 35% no campo de Sapinho A, ela apresentou, sabe o quê? Um prejuízo contábil de 1,23 bilhão de reais. Então, esse senhor, ao não exercer direito da preferência, ele está colocando a possibilidade de uma empresa ser a vencedora da licitação, que não pagou um centavo de imposto de renda, que não fez com que o pré-sal contribuísse para os nossos, para os cidadãos brasileiros que moram lá na região norte, na região sul, para os brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, nos municípios mais pobres do país. Essa empresa, ela não gerou um centavo para o fundo de participação dos municípios e para o fundo de participação dos estados. Então, essa decisão desse senhor atual presidente da Petrobras, de não exercer direito de preferência é gravíssima e deve ser até denunciada e questionada, porque não acredito que nenhuma empresa petrolífera abrisse mão desse direito de preferência. A CIDADE NO BRASIL